Uma das coisas que a gente começa a trabalhar e muita gente começa a fazer é trabalhar o processo que eu chamo de tolerância. Mas é o processo de tolerância ligado à sua capacidade, muitas vezes, de autocontrole. E eu sempre digo o seguinte, o autocontrole e a tolerância são duas coisas que é como se fosse a bateria de um celular. O que acontece? Normalmente você carrega de manhã e de manhã ela está 100%. Só que com o passar do dia ela vai desgastando. Então o teu autocontrole e a tua tolerância, ele vai reduzindo com o passar do tempo ao longo do dia. Então é natural que no final do dia a sua tolerância esteja mais baixa. É natural que no final do dia o seu autocontrole tenha reduzido. E por que ele reduziu? Por que você foi se autocontrolando o tempo inteiro ao longo do dia? É igual o celular. Você foi usando o celular ao longo do dia. Você foi usando o celular ao longo do dia. E não botou ele para carregar e foi usando e foi usando. Vai chegar no final do dia que ele vai estar com o mínimo de carga. É a mesma coisa com o teu autocontrole. Agora, naturalmente essa bateria vai se tornando mais potente quanto mais você trabalha o seu autoconhecimento. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o teu processo de autoconhecimento, melhorando o teu aprendizado emocional, quando o teu autocontrole estiver reduzindo, chegando bem próximo do zero, quando a tua tolerância estiver chegando bem próxima do zero, geralmente naqueles dias e naquelas semanas estressantes, se você tiver trabalhado o teu aspecto de melhorar o teu aprendizado emocional, se você vem trabalhando o teu processo de autoconhecimento, naturalmente essa redução de autocontrole e de tolerância vai surgir para você como uma luz de alerta, de dizer o seguinte, gente, ó, para, ei, se retira ou faz alguma coisa diferente. Ei, está na hora de você ir tomar um banho e se desconectar de tudo o que está acontecendo aqui. Então o que você vai fazer neste exato momento? Você, por ter melhorado o teu autoconhecimento, ter melhorado o teu aprendizado emocional, você se dá conta dessa redução, você se dá conta dessa minimização, você se dá conta de que isso está perto de zerar e você consegue, por ter melhorado o teu aprendizado, por ter autoconhecimento, perceber que isso está acontecendo. E essa percepção faz com que você faça escolhas, faça com que você faça escolhas e essas escolhas vão fazer com que você adote comportamentos diferentes.